Algumas instituições religiosas e comerciais já produziram vários filmes sobre a vida de Jesus. Mas eles, muitas vezes, estão cheios de ideias antibíblicas. Ou dão uma ênfase exagerada à violência. Ou dão uma ênfase exagerada à violência. Ou dão uma ênfase exagerada à violência. Não existem organizações perfeitas. Com certeza, esse vídeo principal deu vida ao relato bíblico. Você talvez queira assisti-lo de novo no nosso site. Vale a pena mencionar que alguns pais nos escreveram dizendo que estavam preocupados com cenas de violência que aparecem em alguns dos nossos vídeos. Eles disseram que essas cenas podem fazer mal para as crianças que nunca viram nenhum ato de violência. Nós entendemos a preocupação desses pais. Não existem organizações perfeitas na Terra. Você deve se lembrar que no programa de maio de 2020 do Broadcasting, O irmão Leti mencionou que alguns pais ficaram preocupados com algumas cenas dos nossos vídeos dos tempos bíblicos ou atuais. Alguns desses vídeos mostram servos de Jeová enfrentando situações muito difíceis. Alguns pais não permitem que seus filhos assistam coisas negativas. O que inclui notícias sobre tragédias e desastres. Eles acham que algumas cenas de nossos vídeos podem ter um efeito ruim nos filhos. O vídeo do porão que acabamos de ver foi um vídeo que causou essa reação. Outro vídeo foi o do relato bíblico que mostrou como Jeová salvou seu povo nos dias do rei Ezequias. Ele foi mostrado no congresso de 2016 e tinha o tema Sempre confie em Jeová. Vamos ver novamente uma das cenas desse vídeo. Ui! Essa é a melhor organização imperfeita na Terra. Não existem organizações perfeitas na Terra. Mas essa é a melhor de todas. Não existem organizações perfeitas na Terra. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.